Oi, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal de vídeo sobre embeleza, espero muito que vocês curtam, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma linha que é super lançamento da embeleza e que é a linha cicatrização dos fios. Essa linha é um cronograma capilar completinho para você, ela tem hidratação, nutrição e reconstrução, tudo no mesmo produto, tá bom? Claro que você pode escolher em qual etapa você quer encaixar essa linha, porém, devido aos seus componentes e ao tudo que ela se propõe a fazer, em qualquer etapa ela vai desempenhar uma função aí maravilhosa, tá bom? Então, vamos lá conversar um pouquinho, eu vou falar para vocês que essa linha é aquela linha para você que está aí com o seu cabelo, sofre muita agressão, tem muita, tanto por química, quanto por chapinha, secador, babyliss, enfim, é aquele cabelo que está gritando socorro mesmo, você que vai muito para a piscina, vai muito para a praia, enfim, o cabelo está bem danificado, se joga nessa linha que ela realmente vai cicatrizar, ela vai funcionar como um doutorzinho para a sua linha, para o seu cabelo, tá bom? E vai reconstruir esse cabelo, vai trazer esse cabelo de volta à vida praticamente, sabe? E eu vou mostrar para vocês em detalhes cada um dos produtos. E eu vou começar mostrando para vocês o shampoo, o shampoo é esse aqui, ó, bem característico da Embeleze, são 300ml de produtinho para você, numa pegada transparentezinha, tá bom? Que faz uma limpeza suave, mas ao mesmo tempo muito eficaz, tem uma fragrância deliciosa, e contém, como toda a linha, oligoelementos e peptídeos, tá bom? Lembrando também que a Embeleze, essa linha da Embeleze, ela é vegana, ela não é testada em animais, ela é uma linha também livre de sulfatos, petrolatos para menos, e também é dermatologicamente testada, tá bom? Então assim, é um produtinho de qualidade ímpar, sabe? É muito bom mesmo. E depois que você usa o seu shampoo, você vai usar a máscara, assim, essa daqui, ó, que é a máscara Novex. As máscaras Novex são um sucesso aqui no Rio, então, quando tem aniversário em Guanabara, o povo corre para comprar, porque geralmente você acha quilão por 10 reais, então assim, é maravilhoso. Já está disponível no e-commerce da marca toda essa linha, tá bom? Essa daqui é a máscara, como eu falei para vocês, ela é de tratamento ultra profundo. Outra coisa também que é importante ressaltar, essa linha, para você que tem aquele cabelo bem embaraçado, eu super indico, no meu cabelo super funciona, eu tenho cabelo assim, minhas pontas, elas sempre dão aqueles nozinhos chatos, sabe? Para pentear, é bem complicadinho, mas sim, essa linha super facilita, ela deixa o cabelo de um jeito bem alinhadinho, e bem, bem, ela fica com uma textura gostosa e facilita muito desembarassar os fios, gente, é um desembarasso sem, sem, sem pavor. E vamos lá, essa máscara aqui, você pode fazer aquela ação de 3 minutinhos, sim, em 3 minutinhos você já sente o resultado, já tem aquele cabelo totalmente restaurado. Tem a mesma fragrância do shampoo, é um cheirinho de jujuba muito gostoso, muito gostoso. Como eu falei para vocês, ela contém os óleo e o alimentos, que como a marca mesmo diz, que eles são provenientes de algas vermelhas, aí a corzinha do produto, né, para poder já fazer essa referência, ela diz que ela potencializa a eficácia da incorporação do aminoácido à cutícula do seu fio, tá bom? Auxiliando, assim, no aumento da resistência dos fios. Seu cabelo vai ficar um cabelo forte, um cabelo resistente, encorpado, e assim, claro, vai ficar cada vez mais saudável, tá bom? Então é isso, e é bom quando o cabelo está bem encorpado, está bem resistente, ele quebra menos, e isso é muito bom também, tá bom? Então essa é a máscara de... Depois que você usou o seu shampoo, você usou a sua máscara, é hora de se jogar no condicionador, né? O condicionador, ele vai finalizar essa parte aí de lavagem do seu cabelo, vai selar essa cutícula, e ele, como os demais produtos da linha, ele contém os óleo e o elementos e os peptídeos, tá bom? Ele diz aí que eles são aminoácidos da cistina, cisteína, lisina e arginina, que formam ligações com as cadeias de queratina e aumentam a coesão das cutículas dos fios, retendo assim a hidratação. Quando o seu cabelo retém a água, ele fica mais hidratado, mais brilhoso, mais bonito, enfim. É aquele cabelo realmente com cara de saudável, vai ficar o cabelo com a água retida, né? Que ele vai segurar a água no seu cabelo, mais um fio resistente, o seu cabelo vai ficar aquele cabelo assim maravilhoso. Também contém a mesma fragrância característica, que eu tô tentando repetitivo aqui, mas realmente, gente, é uma das melhores fragrâncias da Embeleze. De um tempo pra cá, as máscaras da Novex, as linhas da Embeleze em si, elas estão com um cheiro bem característico de cada uma, sabe? Você pelo cheirinho, você já sabe qual é qual. Se eu cheirar colágeno, eu já sei qual que é colágeno. Se eu cheirar o abacate, eu sei qual que é o abacate. Então, assim, as fragrâncias estão bem predominantes. Antigamente, bem antigamente, era tipo um cheiro Novex. Você já sabia que as máscaras da Novex tinham determinado cheiro. Hoje em dia, não. Cada fragrância tem o seu toque especial, tem o seu diferencial. Tanto na composição, quanto no cheirinho, tá bom? Então, depois que você usou seu shampoo, sua máscara, seu condicionador, você vai se jogar no creme pra pentear. Como é que eu uso o creme pra pentear? Eu espero meu cabelo ficar um pouco mais seco, um pouco úmido. Quase seco. Aplico. Se eu quiser, eu finalizo com um secador, com uma prancha, enfim. Porém, você pode deixar secar naturalmente também, que o refeito vai ser bacana. Eu usei ele ontem, estou gravando, usei ontem de tarde, estou gravando hoje de manhã. E ele fica assim, gente. Fica com o cabelo com balanço, o cabelo soltinho. O cabelo que você sente, sabe? Aquele cabelo forte. O meu cabelo estava caindo demais. Eu não tive, pelo menos não que eu tenha testado isso, a o bendito do vírus aí. Mas eu estava com o meu cabelo caindo demais, muito. E ele deu uma super ajudada nos meus fios, sabe? Eu senti aquele cabelo, de fato, mais firme, mais forte. Esse daqui, como eu falei, é o creme para pentear, tá bom? Vem a mesma proposta, vermelhinho com branquinho, com o nome aqui. Aqui, tá vendo? Tudo em vermelhinho. Uma embalagem maravilhosa, prática, super funcional. Vem 300ml de produto e tá aqui. E o que eu posso dizer para você? Como eu falei no início do vídeo, para desembaraçar é ótimo, porque ele realmente deixa o cabelo de um jeito bem gostosinho, que é bem fácil para passar. Eu vou passando a mão assim, ó. Você vê que não tá formando nozinhos, o que eu acho sensacional. O galo quer participar do nosso vídeo, mas vamos lá. E eu vou passando, ó. Tem um brilho, eu vou trazer vocês aqui no zoom, para vocês poderem ver um pouquinho, ó. Ó, tá um cabelo brilhoso. Olha esse brilho. As pontas, que é uma coisa que eu gosto de mostrar sempre quando é vídeo de cabelo. Porque é o que eu sinto mais diferença. Quando eu sei que um produto é bom, é quando tá todas as pontas do meu cabelo, que são sempre aquela parte mais espigada, que tem um aspecto mais grosseiro. Olha como é que fica, olha só. Macio, estruturadinho, com um toque muito gostoso. Então, o vídeo foi esse. Como eu falei, ao longo do vídeo, eu sempre coloco aqui para vocês algumas imagens de como foi eu usando o produtinho. Quer saber mais? Eu lá no Instagram também tô mostrando como é que eu uso cada linha. Cada semana eu escolho uma linha. Mostro para vocês em detalhes, tá bom? Conta para mim também, se você tem alguma linha da Embeleze que é a sua favorita. Alguma que você quer que eu traga aqui no canal também, é muito importante. Outra coisa que é importante ressaltar, os produtinhos já estão à venda aí nas melhores farmácias, as drogarias, perfumarias, enfim, lojas do segmento. Caso você não encontre, claro, você pode comprar no e-commerce também, receber aí no conforto da sua casa. Eu sempre deixo aqui passando para vocês e deixo lá no box de informações também. E caso vocês queiram comprar no site, eu tenho até um cupomzinho de desconto, tá bom? Vou deixar tudo anotadinho para vocês. Então é isso, gente. Eu super amei. Se eu fosse para indicar para vocês no meu cabelo, eu senti ele mais no reconstrução e no hidratação, tá bom? Porém, aquilo. Ele serve para os três, mas no meu cabelo eu gosto muito na etapa de reconstrução e na etapa de hidratação, tá bom? Então o vídeo foi esse. Espero que tenha sido uma boa companhia para você. Conto muito com o seu like, se inscreve no canal também e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!